Putaria no quarto e tudo no ritmo do Lodê Mas puta viva Não se assusta, só mexe um... Ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beija na boca Ela vai pro barê de favela Pra sentar pros amigos da boca Ela vai pro barê de favela Pra sentar pros amigos da boca